Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Sai hoje o resultado do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Para este segundo semestre, são quase 52 mil vagas em 63 instituições de ensino superior. A matrícula deve ser feita entre os dias 9 e 13 de junho. E para a lista de espera do SISU, as inscrições já começam hoje e vão até 19 de junho. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. E a Receita Federal deve anunciar esta semana a abertura da consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. O dinheiro será liberado no próximo dia 16, após o feriado de Corpus Christi. Idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves, têm prioridade no recebimento. Para mais informações, acesse o site receita.fazenda.gov.br. E a gente vai agora ao Palácio do Planalto, porque daqui a pouco o presidente Michel Temer participa da cerimônia em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Quem está lá é o repórter João Pedro Neto, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, João Pedro. Olá, Leandro. Exatamente. Olha, nesse dia 5 de junho, no dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas ainda na década de 70 para reforçar e para lembrar a importância de se preservar os recursos naturais do planeta. E hoje, daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, vai ser realizada uma cerimônia justamente para marcar essa data. A gente pode ver aqui já uma boa movimentação. Muita gente já chegou para acompanhar essa cerimônia. Os últimos preparativos estão sendo finalizados. Essa cerimônia começa daqui a pouco com a participação do presidente Michel Temer e de outras autoridades, como, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, ministro Sarney Filho. Leandro, a expectativa por aqui é que sejam anunciadas novas medidas de conservação e de preservação do meio ambiente no Brasil. Entre elas, a ampliação da área de preservação de um parque nacional aqui na região centro-oeste do país, o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. Esse parque, ele fica no Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil aqui no estado de Goiás, no norte do estado de Goiás. Ele faz parte de um corredor ecológico e tem uma grande variedade aí de espécies, de plantas importantes. Também é refúgio de espécies importantes de animais que, inclusive, estão em extinção, por exemplo, a onça-pintada e o lobo-guará. Também deve ser anunciado aqui, durante essa cerimônia, o lançamento de um novo programa que vai promover a revitalização, recuperação e proteção de nascentes, de rios e de áreas de preservação permanente. Essa cerimônia, então, como eu falei, ela deve começar daqui a pouco, está marcada para as 11 horas, portanto, pode começar a qualquer momento, vai ser transmitida ao vivo aqui na TVNBR. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Volto com você, Leandro. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Agora, um alerta aos consumidores. Carros, brinquedos e até alimentos podem vir com problemas de fabricação. É importante ficar atento ao chamado RICAL e procurar garantir o direito de reposição. A reportagem é de Beatriz Amidem. Imagina ter na prateleira de casa um produto impróprio para o consumo. Pois é, falhas na fabricação podem ocorrer. As indústrias de alimentos, muitas vezes, fazem o chamado RICAL, que é quando retiram de circulação um determinado produto que apresente problemas, por exemplo, como a presença indevida de substâncias nocivas à saúde. Muitas pessoas não ficam atentas a isso e podem estar consumindo esses alimentos. E você, presta atenção no que está indo para a mesa da sua casa? Sim, sim, porque é saúde para a família, né? Com certeza, né? Nunca que eu vou comprar mais. Sempre controlo a validade também de qualquer produto que eu vou levar. Recentemente, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça autorizou o RICAL de alguns lotes de uma marca famosa de molhos de tomate. O produto continha pelos de redor numa quantidade superior à permitida. Nesses casos, a lei determina que o fabricante recolha e troque o produto de maneira gratuita. O consumidor deve não utilizar aquele produto, até porque foi detectado um problema nele. Em seguida, ele deve contatar a empresa. Nos comunicados de recolha, é obrigatório que tenha o canal de comunicação. Um telefone, um e-mail, um saque, um site. Mas que o consumidor possa acessar facilmente a empresa para resolver aquele problema. O Ministério da Justiça monitora e acompanha todos os processos de recolha com o objetivo de diminuir os danos causados pelas falhas na fabricação e fazer com que a informação chegue ao maior número de pessoas. Apenas no caso deste lote de molho de tomate, foram 22 mil unidades do produto com pelos de roedor acima da quantidade máxima permitida. Estar atento a alguns detalhes pode fazer a diferença. É importante que o consumidor conheça os produtos que está adquirindo. Embora a gente ainda tenha no Brasil rótulos complicados, É importante que o consumidor leia o rótulo, veja o prazo de validade, veja qual é a composição daquele produto, o seu lote. E quando ele ouvir falar de um recol, que ele fique atento, que procure na sua prateleira, na sua geladeira, se ele tem aquele produto e se tiver, que faça a troca. E aí, como você viu aí na reportagem, o Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor repare ou troque o produto a qualquer momento e de forma gratuita. Se houver dificuldade com relação ao recol, a recomendação é procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Mais informações na página eletrônica do Ministério da Justiça. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente ou ao meio-dia na nossa próxima edição. Lembrando que as nossas reportagens estão no YouTube e toda a programação está disponível na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho